Esquerda que não é o bom, ou não é a boa, chega o Sousa e o Epifânio vai marcar o pênalti. Marcelinho contra Veloso, partiu, pé direito, bateu. É quase pênalti daí, pro time do Palmeiras. Marquinhos e Djalminha, vamos ver quem parte pra cobrança. Partiu Djalma, pé na esquerda, bateu forte. Gol, é do Palmeiras! Sousa, o toque de calcanhar pra Donizete, falhou no primeiro lance o Aguinaldo, Donizete levou vantagem, bateu. Gol! Tá bem o Corinthians, Mirandinha, botou na frente, Aguinaldo, se atrapalha, leva vantagem, Mirandinha, bateu. Na praga ainda ele vai fazer, bateu. Gol! É do Corinthians! Cai aqui agora pela direita, vai pra cima do Wagner, vai enfiando de bola, boa pro Donizete, a chance de chegar, bateu. Gol! 4 a 1, Corinthians, 2 de Donizete, 1 de Marcelinho. Ontem, Mirandinha, lá vem, Donizete, olha a chance no quinto. Agora a batida pro gol! Gol! Aí, Mirandinha, que fez o único gol da cobra, na cena de uma falta, Marquinho, que bate bem pelo gol, pé direito, bateu forte. Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras!